Tinha o clube, eu acho que eu já faço parte de uma geração de gente que frequentava clubes, de uma geração e de uma classe também, que frequentava clubes. Meus pais tinham o título do Clube Pinheiros e nós íamos bastante lá, fazíamos esporte, fazíamos natação, eu fazia natação, fiz judô durante um tempo também, o Clube Pinheiros também tinha umas atividades sociais como cinema e eu lembro bastante disso.